Já tem vídeo aqui no canal falando sobre a importância de você ativar a autenticação de dois fatores na sua conta do Instagram para impedir que ela seja hackeada. E nesse vídeo eu falei sobre a importância de você utilizar um aplicativo que gere códigos externos, nada de SMS, nada de WhatsApp. Eu sempre recomendei o uso do Google Authenticator, só que do dia que eu gravei esse vídeo para cá, já mudou o ícone do aplicativo, já mudou a interface do aplicativo e até foram acrescentadas algumas funções muito importantes também. Por conta disso, eu decidi regravar esse vídeo e esse aqui é o tutorial atualizado em 2024 de como ativar a autenticação de dois fatores na sua conta do Instagram utilizando o Google Authenticator. Essa é, sem sombra de dúvida, a melhor opção que você tem hoje em dia para manter o seu perfil do Instagram protegido. Vamos lá para o passo a passo então. Espelho do meu celular já está aparecendo aqui do lado. A primeira coisa que você vai fazer é baixar o Google Authenticator no seu celular. Eu vou aqui na busca da minha loja de aplicativos, estou fazendo no iPhone, mas você também pode fazer no Android. E você vai buscar por Google Authenticator. E olha só, você vai ver que o ícone mudou do vídeo passado para cá. Agora o novo ícone é esse daí, observa o ícone, o nome do aplicativo e principalmente o desenvolvedor do aplicativo está escrito Google LLC. Uma vez que você checou tudo, tem certeza que está baixando o aplicativo correto, é só instalar e clicar em abrir. Agora é o momento em que você faz login com a sua conta do Google para poder utilizar o aplicativo. E essa é uma das principais funções que foram adicionadas nesse aplicativo. Com a sua conta do Google logada no Google Authenticator, você consegue salvar os códigos de autenticação na nuvem. Isso significa que todas as vezes que você reinstalar o aplicativo, em caso de perda do seu celular, alguma coisa do tipo, troca do aparelho, por exemplo, você consegue recuperar todas as contas de autenticação de dois fatores que já estavam configuradas aqui nesse aplicativo. E pronto, a primeira parte está feita. Você baixou o Google Authenticator e logou com a sua conta do Google. Agora a gente vai lá no Instagram. Esse aqui é meu perfil de testes no Instagram, onde eu não tenho a autenticação de dois fatores logada. Você vai clicar nos três pontinhos laterais, vai em configuração e depois em central de contas. Dentro de central de contas, você vai em senha e segurança e depois na seção autenticação de dois fatores. Seleciona a conta que você quer configurar e ele vai te dar aí três métodos de autenticação. O primeiro deles, que é o que a gente vai fazer, o app de autenticação. O segundo, o SMS e o terceiro, o WhatsApp. Não recomendo o SMS e o WhatsApp, já expliquei várias vezes aqui no canal. Muitas pessoas perdem o número de celular, trocam de chip, tem um número clonado, por exemplo. Então qualquer tipo de autenticação que dependa desse número vai se tornar insegura. Inclusive, o próprio Instagram já dá o aviso aí de app de autenticação como método de autenticação recomendado. Seleciona app de autenticação e clique em avançar. Agora ele vai apresentar para você algumas instruções, mas basicamente o principal mesmo é essa chave central aí na tela. Essa chave é a chave de autenticação que vai dar acesso ao seu Instagram para o seu aplicativo de autenticação escolhido. No nosso caso aqui, o Google Authenticator. Então clique em copiar a chave. Volta lá no Google Authenticator, você vai ver no cantinho da tela o ícone de mais. Clica e clique em inserir chave de configuração. Identifica a sua conta, então eu vou colocar aqui, por exemplo, Instagram de testes, só para eu saber exatamente de qual é a conta que está responsável por esse código. E dentro de sua chave, você cola o código que a conta gerou. Pode clicar em adicionar e olha só, código de autenticator salvo. Agora você vai notar que vai ser gerado um código de seis dígitos para essa conta que você acabou de configurar. Esse é o código de autenticação. E a cada mais ou menos 30 segundos, esse código expira. Todas as vezes que você for logar no seu Instagram, além do e-mail, o username e a senha, também vai ser necessário esse código que só vai ser gerado na hora que você abrir o aplicativo. Inclusive, não existe nenhum problema, por exemplo, de eu exibir o código para vocês agora nesse vídeo. Justamente porque esse código vai sempre ser gerado uma nova combinação dele cada vez que eu abrir o aplicativo. Volta lá no Instagram, clica em avançar. E agora você insere aqui o código que o Google Authenticator gerou para você. Vamos ver qual ele tem lá no aplicativo. E olha só, tem um código aqui 192211, que já está quase expirando. Deixa ele acabar, gerar um novo. Pronto, 730753. Então vamos lá, 730753. Avançar, aguarda um pouquinho. E pronto, a autenticação de dois fatores está ativada. O Instagram mais uma vez dá o aviso aí de que agora vai solicitar o código de login todas as vezes que você entrar em um dispositivo não reconhecido. E ele também dá o aviso para você verificar os códigos de reserva. Lembra que os códigos de reserva são muito importantes. Inclusive, muita gente consegue recuperar a conta hackeada porque tem esses códigos aqui guardados. Eles são importantes porque vão te ajudar a entrar na sua conta em uma situação em que você não possa utilizar o Google Authenticator, por exemplo. Ou você perdeu seu celular, ou você quer entrar na sua conta do Instagram em um novo dispositivo que o Google Authenticator não está configurado. Você não tem acesso aos códigos. Você pode utilizar esses códigos reserva aqui do Instagram. Lembra que eles são reservas, tá? Cada um desses códigos só pode ser utilizado uma única vez. Como eu vivo testando funções nessa conta de teste aqui, os meus já foram todos inspirados. Eu já utilizei todos. Então, eu vou clicar aqui em receber novos códigos. Ele vai gerar aí algumas combinações de código. Lembra que tira o print dessa tela, guarda essa tela em algum lugar bem seguro aí no seu computador, no Drive, na nuvem. Para caso, em uma situação de emergência, você tenha esses códigos reserva aqui com você, tá bom? Vamos verificar então o status da nossa conta. Vou clicar aqui nos três pontinhos laterais do perfil mais uma vez. Vou em configurações, central de contas, senha e segurança. E olha só, autenticação de dois fatores. Selecionar a conta, ele vai ter uma aparência um pouco diferente agora. Como a autenticação já foi configurada, eu tenho aí o app de autenticação já como método de autenticação configurado. Ele vai dizer que vai estar ativado. E dentro dele eu vou ter o dispositivo original, que é o dispositivo onde a autenticação foi feita pela primeira vez. Eu vou clicar nos três pontinhos laterais e vou clicar em renomear. Vou colocar aqui iPhone 13 Pro Max, só para eu saber que esse iPhone aqui é o meu. É o meu iPhone onde eu fiz a autenticação de forma original. Vou clicar em salvar e pronto. Esse é o único cuidado que eu também vou pedir para você ter, para você fazer um reconhecimento de qual celular você está fazendo a autenticação pela primeira vez. Coloca o número, o modelo do seu celular aí só para você ter esse controle. E pronto, autenticação de dois fatores ativada no seu Instagram. Você agora tem uma camada extra de proteção em cima da sua conta. Pode ser que você, fazendo o login direto no seu dispositivo original, confiável, pode ser que o Instagram não solicite o código do Google Authenticator, por exemplo. Mas se você tentar fazer login em algum dispositivo desconhecido, com certeza o Instagram vai pedir o código de seis dígitos lá do Google Authenticator. Sem esse código, mesmo com o username, mesmo com senha, mesmo com o e-mail, ninguém consegue fazer login na sua conta. E aí, nesse caso, a única forma de fazer login vai ser apelando para os códigos reservas, que eu já disse para você tirar um print e guardar em um local seguro. E olha só, nesse vídeo eu te mostrei uma partezinha da central de segurança do Instagram, responsável só pela autenticação de dois fatores. Tem muito mais mecanismo de segurança lá dentro. Eu preciso que você passe por toda a central e conheça opção por opção. É por isso que eu vou deixar aqui do lado um vídeo bastante útil aqui do canal, onde a gente passa por toda a central, opção por opção, para você saber o que cada uma delas faz. E proteger o máximo possível a sua conta aí no seu celular. Deixa o like se você gostou desse tutorial. Se inscreve aqui no canal para vídeo toda semana, te ajudando a gerenciar melhor a sua conta do Instagram. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, tchau, tchau.